Galera, lascou foi tudo, o Shin Shadow gigante tá atrás do Franklin e tá pedindo pro Franklin parar de correr Só quero dar o olho desse monstro, o pé dele é muito maior do que o Franklin, ele pode devorar o Franklin e o estalar de dedos Por isso já sabe, se você quer ajudar o Franklin a escapar, deixa o like no vídeo agora, não perde tempo não Vai Franklin, vai aqui pra esquerda, corre, 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 olha só, o bicho não para de perseguir o Franklin E só pra provar pra vocês, ele vai continuar vindo aqui ó, então ele cortou o caminho, lascou o Franklin, lascou ele, tá muito mais perto As pernas dele também são muito, muito maiores, ele pode acabar correndo muito mais rápido do que o Franklin e pegando ele a qualquer momento Por isso a gente não pode moscar e tem que continuar fugindo, vai Franklin, pula aí cara, mete o pé e o monstro não para de falar que o Franklin é pra parar Que o monstro quer falar com ele, a gente não vai esperar monstro nenhum, eu acho que agora o Franklin conseguiu despistar ele Pulou aqui na ponte e o monstro não conseguiu vir atrás do Franklin, eu acho que ele vai conseguir despistar o monstro Ah não, espera aí, olha só quem tá esperando o Franklin aqui, não tem nem pra onde o Franklin correr, só se esconde atrás de uma árvore, atrás de algum poste Franklin Pra ele não te devorar logo, fala o que que você quer seu monstro, não chega tão perto não, fala o que que você quer daí mesmo Eita galera, o monstro tá muito perto, isso, dessa distância tá bem melhor, o que que você quer monstro, não vai me devorar não hein Franklin, eu não vou devorar você não, eu quero sua ajuda pra encontrar meus irmãos elementais Espera aí, tem Shin Shadows elementais aqui no GTA V, onde que eles estão? Aqui ó Franklin, olha esse vídeo aqui no meu smartphone, essa é a única informação que eu tenho sobre eles, por favor encontre-os Galera, isso é melhor do que a gente pensou, o monstro não vai devorar o Franklin e ainda deixou a gente encontrar os irmãos elementais dele Pode ficar aí tá monstro, a gente vai atrás dos seus irmãos elementais sozinho, tchau Eu não quero a companhia dele, vai que ele fique bravo com o Franklin e resolva devorar ele Um dos irmãos elementais dele tá aqui no esgoto, e como o esgoto é logo aqui na frente, a gente vai procurar ele e tentar encontrá-lo Só que nós temos que acelerar demais, porque o elemental do fogo, ele tá enterrado dentro da terra E se vier uma chuva, pode acabar tapando ele completamente, e aí já era pra ele Vai logo Franklin, acha logo esse aqui que tá nos esgotos Acabamos de chegar no esgoto, agora só tem que achar essa entrada aqui Acabamos de chegar na entrada do esgoto, e ainda bem que o Franklin tem uma lanterna Porque aqui os esgotos são muito escuros e fedorentos aqui no GTA V E alguns locais aqui tem luz que vem de fora, onde tem algumas partes abertas e tem uma iluminação aqui Mas é pouca coisa, então com certeza o Franklin vai precisar muito dessa lanterna que ele tem E a gente vai prestando atenção pra todos os cantos, porque isso pode ser uma armadilha tenebrosa E quem quer ajudar o Franklin a não cair em uma armadilha, precisa se inscrever aqui no meu canal agora mesmo Clica no botão de se inscrever aí e já deixa o like E compartilha, eita, olha só o tamanho dessas grades, será que alguém tá preso aqui? Compartilha esse vídeo com um amigo seu que precisa ver essa aventura do Franklin encontrando os Shin Shadow elementais aqui no GTA V Olha só, fui! Que fedor que tá essa água aqui, cê tá doido! Acelera logo, Franklin! Ih, tem mais iluminação aqui Vixe, olha só a sujeira desse esgoto Por que que ninguém vem limpar aqui o esgoto da cidade do GTA V? Todo fedido Vamos andando por aqui, porque aqui tem um pouco de água, tá um pouco úmido Os pés do Franklin já estão molhados Espera aí Tem alguma coisa verde ali em frente, ó galera Aqui teve um desmoronamento Isso aqui é perigoso esse esgoto, hein? Espera aí A gente acabou de encontrar... Ah, ele tá aqui na luz, ó Se aproveitando da luz Tá aqui o primeiro Shin Shadow elemental O elemental da terra Que no caso agora é o elemental do esgoto Você tá fedido, cara Vamos meter o pé daqui Vem com o Franklin, vem Na correria Bora meter o pé daqui que a gente precisa Ir atrás do de fogo Que ele tá enterrado na terra E ele pode tá correndo um grande perigo Olha só, a gente acabou de encontrar um rato aqui no GTA V Olha o ratinho Acelerado, não fica com medo não, rato A gente não vai fazer nada pra você Ninguém vai te devorar não Até porque comer... Eita, fui Pingou essa água suja no Franklin Agora lascou E os ratos tão fazendo corrida, ó Um, dois Tem o terceiro lá na frente Nossa, que doideira Vamos passar dos ratos Corre, corre, corre Vamos correr mais rápido do que os ratos E o ratinho saiu acelerado aqui Vai, Franklin Se tu perder pro rato Tu vai empatar com quem, Franklin? Boa! E o Franklin venceu a corrida dos ratos Galera, e pelo que eu pude ver no vídeo O Shin Shadow Elemental do Fogo Ele tá próximo à montanha do Monte Tílade Então o Franklin vai precisar pegar esse carro emprestado Pra ir até lá E aí nós temos que procurar ele Naquela montanha gigantesca Não é exatamente na montanha do Monte Tílade Mas pela área e a vegetação Eu acho que é lá perto Então nós vamos pra lá acelerado de carro Com esse carro aqui que o Franklin acabou de pegar emprestado Eu até vou marcar aqui a montanha Pra gente saber pra onde nós temos que ir E vamos sair acelerado Fica nove quilômetros daqui Mas eu tenho certeza que se você aí Clicar no botão de gostei Agora nesse vídeo Eu consigo me teletransportar pra lá Contando até três Testa aí Clica no botão de gostei Que eu vou contar até três E vamos ver se a gente já chega lá logo de uma vez É um Dois E três Eita Eu falei que ia funcionar Olha onde a gente veio parar Na montanha Onde tava marcado Muito obrigado a todos vocês Que deixaram o like Agora já comenta Eu te ajudo o Shadow Pra ajudar o Shin Shadow de fogo Que ele tá atolado aqui nos barral Então vamos dar um jeito de encontrar ele logo de uma vez Porque ele pode tá passando por alguma dificuldade O negócio aqui não é bom não Se atolar nesses barro aqui Não conseguir sair Como vocês viram Esse Shin Shadow aqui da terra Ele não é muito grande Então eles são pequenininhos E é fácil deles atolar Galera Eu tava descendo a montanha E eu acabei de encontrar o que eu precisava Um córrego por onde a água escorre da montanha Muito provavelmente O Shadow elemental de fogo Tá por aqui Então vamos rapidamente descer isso daqui E encontrar ele Antes que ele se afogue aqui na lama Olha só Aqui o carro já começou a derrapar Porque tem muita lama Espera aí Olha só isso aqui Nossa Lascou foi tudo galera O carro já ficou atolado E nós acabamos de encontrar o Shadow Sai daí Vamos puxar ele Vem vem Sai 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 Boa A gente conseguiu tirar ele daqui Só que o outro ficou preso aqui Sai daí doido Nossa É muito barro aqui O Franklin Ixi ele ficou preso ali Boa Um ajuda o outro Os dois conseguiram sair da lama E agora a gente tem outro problema Agora nós estamos entre três Aquele carro era apenas pra duas pessoas E nós já encontramos dois Shadow elementais E agora nós vamos ir em busca do terceiro Vem comigo que o negócio é doido Bora descer essa montanha acelerado Isso aqui vai ser legal demais Já comenta aí qual é o próximo Shadow que a gente vai encontrar Se é o de gelo ou o de ouro Comenta aí Galera Nós acabamos de fazer um ótimo negócio O Franklin comprou esse Jeep aqui por apenas dois mil dólares Isso foi muito muito barato Então vamos acelerado Pra localização do próximo Essa localização tá um pouco mais difícil Mas ela é mais fácil de encontrar Porque tem uma construção aparecendo atrás dele Então vamos até essa construção A gente só tem que dar uma olhada aqui ó No mapa do GTA V Pra ver mais ou menos onde é É um pouco difícil Mas deve ser por algum desses locais aqui ó Eu acredito que a gente tá indo pro local certo Como esse carro aqui é um Jeep Ele já é off-road A gente pode subir as montanhas Pra chegar até as construções Nós ainda estamos aqui ó No interior Mas as construções do GTA V São logo aqui em frente Então muito provavelmente Nós já vamos encontrar o próximo E eu te desafio a deixar o like Antes da gente encontrar ele Mas não é deixar o like de qualquer jeito não hein Deixa o like com o botão mindinho aí Eu quero saber quem vai conseguir E se você conseguir já comenta Eu consegui Maurício E vamos em busca hein Eu ainda não vi nenhuma construção Ainda dá tempo de você deixar o like hein Aproveita e se inscreve aí no canal Que esse é o desafio Ó Aqui já tem algumas construções Já tem alguns muros Quer dizer que a gente tá perto de construções E se tá perto de construções Vai dar certo Ó A construção que apareceu no vídeo Tá logo ali em frente Agora nós só temos que encontrar Cadê? Espera aí Ih o jipe é ruim hein Olha o jipe aqui ó Patinando Que doideira é essa? Nós vamos embalar esse jipe aqui ó Pra cima ó E embalamos o jipe rapidamente E olha só quem nós acabamos de encontrar O Shadow Elemental de ouro Isso aqui foi doido demais Encontramos ele E agora só falta ele Que é o mais difícil Dos mais difíceis de todos Que é o do gelo O negócio vai ser doido Todo mundo pra dentro do carro E vamos pro local que neva Aqui no GTA V Na verdade isso pode ser um dos poderes Do Shadow de gelo E ele pode fazer nevar em qualquer canto né Vai ser bem difícil de encontrar ele Mas eu confio que a gente consegue Então bora O jipe atolou de novo Esse jipe é muito ruim Galera a gente subiu o Monte Tila Porque aqui que tem neve E nós percebemos Que o lado da nevasca É pra cá Então a gente já vai descer aqui A montanha rapidamente Ainda bem que esse carro aqui Ele não é muito bom Pra subir as montanhas Mas pra descer ó Ele é uma belezinha Porque os freios dele Nem funcionam Então vai lá Franklin Você só tem que girar pra um lado Gira pro outro Ai Nossa O carro é blindado Pra nossa sorte O carro é blindado Não vai explodir né carrinho Olha só a nevasca que tá pra cá Muito provavelmente Que esses são super poderes Do Shadow de Gelo Isso vai ser doido demais O Shin Shadow de Gelo Deve ser sinistro Pra ter tanto poder assim Bom A nevasca continua Ficando mais forte Pra esse lado Então é pra cá Que a gente vai E ele tava em cima De uma casa Deve ser tão difícil Encontrar uma casa pra cá Porque ninguém mora Nessa região aqui Do GTA V Mas tá tudo sob controle Todo mundo tá bem Aí no carro Eles são pequenininhos né Tá todo mundo bem sim Vamos seguir aqui A nossa jornada Eita Olha o carro da polícia Nosso carro aqui Já foi pro lado Ih Aqui não Aqui não é uma casa Aqui é só uma barraquinha Então tá tudo sob controle Vamos seguir aqui ó Em busca da casa Do Shin Shadow de Gelo Olha só galera Aqui pra esquerda Tem uma entradinha Seguindo reto Não tem casa nenhuma Acho que tem um posto De combustível ali na frente Mais casa pra cá Deixa eu ver Se tem casa aqui pra esquerda Ó Tem uma casinha aqui hein Olha só Ih mas essa casa aqui É muito pequena Ele tava numa casa Um pouco mais alta Nossa a gente bateu No outro carro Ele não tá ali nessa casa Então vamos seguir pra cá E olha só Espera aí galera Essa casa aqui Já é maior Olha só Quem tá em cima Dessa casa aqui Eu não tô acreditando Nós encontramos O Shin Shadow De gelo É o de gelo? Desce aqui pra eu ver Por favor Ih galera Não é que ele se jogou Se estabacou aqui no chão Você tá bem amigão? Tá bem? E nós encontramos Os Shin Shadow Elementais Do gelo Da terra Do fogo E do ouro Se você curtiu Clica no desses vídeos Que tá aparecendo aí na tela